É o Lion, não tem jeito Aí, fala um negócio aqui pra mim Manto do Fortaleza Com autógrafo do Rogério Semi Vocês tem? Tá maluco? Vamos A triboleão Quero Te ver campeão Vamos, Fortaleza Levanta essa taça Fala, rapaziada Eu sou o Carter Batista Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Do Esse Dia Foi Louco Vamos falar dessa vitória enorme Do Fortaleza ontem no Castelão 4x2 pra cima do Boca Juniors Uma vitória gigantesca Do Fortaleza Vamos falar sobre isso Mas antes, galera Eu vou pedir aquela velha moral de sempre Se inscreve aqui no canal Dá essa moral Ativa o sininho das notificações Deixa o like aqui Pela causa do clubismo E hoje, em homenagem ao Leão Lembrando que aqui O vídeo do Fortaleza Que eu fiz contra o Corinthians Lá no Castelão Foi durante muito tempo O vídeo com mais views aqui do canal Então, torcida do Fortaleza Que me acompanha aqui Beijo pra todos vocês Vamos falar desse jogão Então, galera Ontem o Fortaleza mostrou Realmente pra que veio Eu escrevi lá no Instagram Algumas coisas Inclusive o presidente do Fortaleza Marcelo Paes Um dos dirigentes mais competentes E reconhecidos aqui Do futebol brasileiro Que ele falou assim Quero colocar esse texto num quadro Vou imprimir esse texto E colocar num quadro É muita moral, né? Mas realmente eu acho que eu falei Aquilo que o torcedor do Fortaleza Sabe já de muito tempo Essa vitória sobre o Boca Juniors Foi muito mais do que uma vitória esportiva Dentro de campo foi um amasso O Fortaleza impôs o seu jogo O Fortaleza conquistou uma vitória Como vem conquistando vitórias importantes Contra outros grandes clubes Há muito tempo Mas precisava do Fortaleza Colocar um gigante sul-americano De joelhos no Castelão Pra todo mundo perceber A importância e a envergadura Que atingiu o Fortaleza Isso porque nós brasileiros Nelson Rodrigues O meu grande ídolo da crônica esportiva Ele falava muito do vilatismo Ele falava também que o brasileiro Não costuma ser solidário sempre Então são coisas que vêm realmente Da nossa própria cultura De não reconhecer que nós somos bons De não reconhecer os nossos melhores E o Fortaleza, não de hoje Não de ontem Não da temporada passada Já há alguns anos Vem numa trajetória Num crescimento Que o torna hoje Um dos principais clubes do Brasil Então foi muito importante essa vitória Foi uma imposição da cultura Soft power O pessoal foi lá no estádio E colocou a faixa lá assim Forró melhor que tango É isso O tango faz parte Do soft power argentino Assim como o forró Faz parte do nosso soft power E agora o futebol do Fortaleza Entrou de vez nesse circuito Não há como ignorar Uma vitória de 4x2 Sobre o Boca Juniors Numa competição continental Vamos lembrar que há 20 anos atrás O Paissandu fez história Quando venceu o Boca Juniors Lá na Bomboneira E isso ficou marcado Na história do clube Ficou marcado Na trajetória do futebol Do norte do país Do futebol fora do eixo E o Fortaleza Acaba de chegar Nesse nível histórico Com essa goleada Para cima do Boca Juniors Eu tenho certeza Que daqui para frente Qualquer equipe Que for jogar no Castelão Vai pensar duas vezes Vai respeitar muito mais Vai saber Que está enfrentando Um território realmente hostil O Fortaleza tem uma torcida Que é maravilhosa Tem uma torcida que encanta Que hoje em dia Eu já cansei de falar É uma das melhores Arquibancadas do Brasil Faz a melhor festa Com mosaico Com participação da torcida A torcida que vai lá Investe do próprio bolso Que arrecada Que faz material Que faz mosaico Aquilo ali não é de graça não É um envolvimento É uma torcida Que vem nessa caminhada Porque existe uma trajetória Eu quando comecei a falar De futebol na internet Em 2016 O Fortaleza Estava amargando ali Anos seguidos De Série C Um abismo Parecia ali Os personagens Da Caberna do Dragão Não conseguia sair Daquela situação Só que O trabalho Silencioso Do dia a dia Do presidente Da diretoria Dos jogadores Dos torcedores Ele foi dando frutos Eu lembro muito bem O primeiro jogo Do Rogério Senne No comando do Fortaleza Foi aqui em Brasília Um jogo contra o Gama 3x0 Eu estava lá E depois disso Arrancada meteórica O Fortaleza foi campeão Da Série B O Fortaleza Se manteve Desde então na elite O Fortaleza foi finalista De torneio continental Então é um trabalho longevo É um trabalho que dá resultado É um trabalho que dá orgulho E deveria ser exemplo Para muitos clubes Do futebol brasileiro E a imposição Do Fortaleza Dentro do campo Foi desde o início do jogo Abriu o placar Muito cedo 3 minutos Já estava 1x0 O Boca foi lá Buscou o empate Assustou É isso É o Boca Juniors É uma camisa muito pesada É o atual finalista Vice-campeão Da Libertadores da América Então isso que aconteceu É normal Só que o Fortaleza Volta especialmente No segundo tempo Com uma postura de jogo Totalmente dominante Totalmente consciente Do que estava fazendo Os jogadores Entendem muito bem A proposta do Evoda O Evoda Ele é um dos maiores É um dos maiores treinadores Do Brasil Muita gente não fala dele Muita gente não considera ele O Voivoda Só vira notícia Quando ele recusa Ir para algum time do Eixo E ele já fez isso Muitas vezes Porque acredita No seu trabalho Porque ele sabe Da potencialidade Que ele tem ali Em Fortaleza Está de parabéns sempre O Voivoda É um cara que tem O meu respeito E tem sempre A minha admiração E praticamente Fez um segundo tempo Perfeito Fazer quatro gols No Boca Juniors É sempre goleada Ah 4-2-4-2 É muito goleada Meu amigo Tem que respeitar O Fortaleza E você é o torcedor Do Fortaleza Não deixa ninguém Diminuir essa vitória Essa vitória Como eu falei É uma vitória cultural É uma vitória econômica É uma vitória emblemática Do Fortaleza E estou muito feliz De ter acompanhado Mais esse momento histórico Do futebol brasileiro Eu só sinto Não ter estado Lá na arquibancada Porque hoje Era mais um Daqueles dias Mais uma noite histórica Que o torcedor Do Fortaleza Viveu lá no Castelão Obrigado por vocês Terem assistido o vídeo Até aqui Valeu pela moral de sempre Não se esquece Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Você que é torcedor Do Fortaleza Pega esse vídeo aqui Envia lá nos seus grupos De WhatsApp Do Telegram Espalhe a palavra Spirit of the World É o Lion Não tem jeito Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo